Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora amassar Bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora dando amassar Meus companheiros Meus companheiros Meus companheiros Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim